O grito dos excluídos e das excluídas já é um movimento da igreja, que fazia-se em fortaleza. Mas nós, quando passamos a ser região metropolitana episcopal, Nossa Senhora dos Prazeres, resolvemos fazer o nosso próprio grito, o primeiro grito dos excluídos, que tem como objetivo gritar para os nossos políticos que não estamos satisfeitos com essa realidade de política que estamos vivendo. Por isso, as comunidades de todas as 11 paróquias ou áreas pastorais da região metropolitana, Nossa Senhora dos Prazeres, resolvemos fazer esse grande grito, dizendo que precisamos ser olhados pelos nossos governantes, que precisamos ser apoiados nos nossos direitos, como saúde, saneamento básico, a entrada do Tababuá, acontece morte, acidente, todos os dias, ninguém olha, porque é BR, mas a vida está sendo massacrada ali na entrada do Tababuá. Então, nós queremos dizer que não estamos satisfeitos e precisamos que os políticos olhem por nós, porque somos gentes e gente que necessita da ajuda desses políticos que nós colocamos no poder para defender nossos direitos e que hoje usam do poder para outras coisas que não deveriam.